Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Jonas Sapata para o nosso diário de bota Sejam todos muito bem vindos a bordo Para mais uma resenha aí, para mais um bate papo com vocês Hoje mais um dia que eu estou indo trabalhar de carro aí Então, vou aproveitar para estar fazendo esse bate papo aqui Para a gente estar conversando aí acerca de alguns assuntos sempre bacanas E eu estou olhando aqui pessoal, tem um pessoal ali, um porto seguro ali Na margem do córrego aqui Será que caiu alguém em algum carro dentro do córrego aí? Está aparecendo, viu? Mas enfim, esse bate papo, essa resenha aí é sobre um assunto Que a gente vê bastante aqui pelo YouTube E dizer que esse assunto eu abordo Simplesmente, não é buscando simplesmente audiência São assuntos que eu vejo que são pertinentes, né? A situação Que é Goiá o Enfield Himalayan, né? Diríamos assim O boi da piranha Bom pessoal Por que o boi das piranhas, né? Você já deve ter ouvido por aí Alguém já te contou, né? Em algum momento você viu Sobre a questão de Quando uma boiada precisa Atravessar um rio E naquele rio ali é sabido que existem piranhas É necessário que toda boiada atravesse em segurança Exista um boi ali que seja sacrificado Coitado, né? Para que o restante da boiada consiga passar Então um boi Ele fica À mercê Das piranhas Que famintas começam a atacá-lo E a piranha quando ela vê sangue Elas tendem a aglomerar ali, né? Então enquanto elas devoram aquele boi O restante da boiada passa em segurança Então é necessário que Se abra a mão de um boi Para que o restante passe em segurança Por isso que ele é o boi das piranhas Porque, né? Normalmente se escolhe um que já esteja meio doente Ou que já esteja com algum problema Coitado de novo, né? Para que ele fique ali Como o boi das piranhas Para que o restante ultrapasse em segurança É, ultrapasse, né? Ou passe, atravesse o rio em segurança Então é isso E o que tem a ver isso com moto? Porque eu vejo que a Royal Enfield Principalmente a Himalaia A Himalaia tem sido aí O boi das piranhas Né? É uma moto Muito boa Eu gosto muito da minha Só que vez por outra A gente vê o pessoal utilizando O nome da Himalaia O nome da Royal Enfield Só Para conseguir like Só para conseguir Audiência Né? Enfim São pessoas que não gostam da marca Né? São pessoas que às vezes não gostam da moto Pior São pessoas que não gostam da marca E às vezes nem tem a moto Né? Ainda quem tem Talvez tenha aí Né? O direito Todos tem direito de expressar opinião Né? Mas ainda quem tem Tem aí a Digamos Embasamento Para poder falar, né? Sobre isso Agora quem não tem Fica difícil Como que você vai dizer que O negócio não presta Que o negócio não é bom Que só dá problema Que eu ia comprar e não vou comprar Se você não tem Se você nunca Testou a moto Né? Pior Se você nunca teve problemas Que te deixaram Tristes aí com a moto Não tem motivo Né? Mas As pessoas acabam Falando Por quê? Porque da audiência Da like Você coloca o nome ali E a pessoa As pessoas que estão Interessadas em comprar a moto E são bastante Essas pessoas vão pesquisar Sobre aquele Nome, né? E vão acabar Encontrando diversos Vídeos aí Muitos falando mal Então pessoal Eu estava fazendo Essa analogia Eu estava fazendo Esse comparativo Lembrando disso Porque a A Himalayan Tem sido O boi das piranhas Para o restante Da boiada Passar Ou seja As outras motos Tem passado Até que Ilesas aí Né? As outras motos Da Royal Mas a Himalayan Parece que Pegaram para Para a boi de piranha Mesmo Agora tem dois poréns Né? Ah Eu não estou dizendo aqui Que a moto Não tenha seus problemas Existem problemas Relatados A minha mesmo Já grilou duas vezes Mas foi só isso Tá? Tem gente Que realmente Teve muitos problemas Né? Então eu estou aqui Para falar Que a moto é perfeita Estou aqui para falar Que eu tenho a minha Eu gosto da minha Eu não Não me arrependo De ter comprado a minha Compraria novamente Né? Estou falando Que tem pessoas Que tem a motocicleta Que tiveram problema Pessoas que tem Sabores com alguns problemas Às vezes fica semana Sem a moto Tudo isso Que a gente vê por aí Mas estou dizendo também Que tem pessoas Que não tem a moto Que pegam A onda aí Né? De falar mal da moto Tem pessoas que nunca Nem andaram Numa moto Nem que fosse Num test ride Que fosse uma moto De um colega Nunca nem andaram E falam que a moto Não é boa Ah, essa moto Não presta Não sei o que É muito melhor A moto X A moto Y Comparando Sendo que nunca andou Na moto Pessoas que já tiveram Tiveram a moto Tiveram muitos problemas Tiveram suas motocicletas E continuam falando da moto E continuam falando da moto Então quer dizer Tudo bem Se a pessoa teve ali Seu desgosto Vendeu Ok Mas ficar ali o tempo todo Rebatendo Fica nítido Né? Porque a pessoa Não vive sem a marca Que a pessoa Não vive sem Aquilo no seu canal Sabe? Então é isso A pessoa fala mal A pessoa não gosta Fala que não presta Mas vez por outra Fica fazendo vídeo Aliás Quase sempre Fica fazendo vídeos Usando o nome da marca Usando o nome do modelo Né? Fazendo comparativos Sem sentido Sabe? Então É isso pessoal Eu quis apenas fazer Essa analogia Ilustrar aí Num vídeo rápido Pra vocês O que O que eu vejo E dizer que eu Não faço isso Quando você vê Um título aqui No meu canal Oi ao Enfield Himalaia Himalaia É simplesmente Ou para trazer Alguma informação Que é o que eu procuro Fazer Tá? Ou simplesmente Para falar De De alguma coisa Que possa Ser melhorada Na moto Então eu sou Transparente Sou sincero Né? Ainda ontem Um Um inscrito aí Comentou Naquele vídeo Que eu fiz lá Qual é a melhor moto A melhor moto É a sua E um inscrito Comentou Que a melhor moto Dele era um Siticon Graças a mim Aí eu falei Ok que legal Mas como que é Que eu não estou sabendo O que aconteceu E ele disse E ele disse Que viu um vídeo Meu Falando do Siticon E ele foi Comprou um Siticon E hoje ele está Com um Siticon Bem feliz Então é isso Essa é a proposta Do meu canal Ser transparente Apontar os problemas Que eu possa ter Com alguma motocicleta Minha Que é muito difícil Vocês dificilmente Vão ver aí Eu chorando As pitangas Aqui no canal Falando mal Da moto Até porque Eu fiz um vídeo Falando para você Valorizar a sua moto Eu procuro mostrar Passeios Locais bacanas Onde eu vou Com a minha esposa Tem a minha série De 30 vídeos Botinando pelo sul Do Brasil Está na playlist Procurem É um vídeo legal Onde eu passo Pelas principais Serras do sul Serra do Rio do Rastro Serra da Graciosa No Paraná Serra do Corvo Branco Rastro da Serpente Serra Dona Francisca Rota do Sol Programado Canela Rio Grande Pelotas Até chegar lá No Chuí No Uruguai São 30 vídeos Tem na playlist Dá uma olhada Eu procuro no meu canal Passar uma opinião Transparente e sincera Porque eu não sou patrocinado Por nenhuma Marca Então se eu gosto Eu falo bem Se eu não gosto Eu não vou falar Uma coisa Que eu não sinto Que não é verdade Porque a ideia é essa É você De repente Comprar uma moto Eu também não vou Dar garantia Em nome de marca Nenhuma Mas de repente Você comprar uma moto Conhecer um lugar bacana Poxa Eu vi no canal Diário de Botas Um lugar bacana Para ir Para conhecer Essa é a ideia Do canal Mostrar algumas dicas De repente De customização Tem uma outra Playlist pequena Com 5 vídeos De dicas básicas De como você manter E conservar a sua moto Sempre em dia Então essa é a ideia Do canal pessoal Não ficar aí Desmerecendo marca nenhuma Desmerecendo modelo nenhum Porque motociclista Tem aí Seus ideais Tem a sua Como posso dizer Tem todo um Brasil Todo um Um mundo Para desbravar A bordo da motocicleta Tem dicas Tem pessoas Que estão começando Que querem saber Enfim Então essa é a ideia Do meu canal Né E também Foi por isso Que eu vim aqui Fazer esse vídeo Então Para dizer Que quando eu Tenho aí O nome Royal Enfield Himalaia É para abordar Algum assunto De interesse Dos inscritos Das pessoas Que querem Comprar a moto Né Tirar algumas dúvidas Falar sobre Autonomia Desempenho Né Enfim Velocidade Sobre o grilo Também Que aconteceu Comigo Mas sem Desmerecer A moto E principalmente Ficar falando Mal E nunca Ficar falando Mal E nunca Esquecer A marca Tem muita Gente que faz Apenas porque O nome Chama A atenção Beleza Pessoal Foi um vídeo Curto Uma resenha Mais uma Delas De vez por Outra Eu vou procurar Fazer essas Resenhas Com vocês Espero Que tenham Gostado Do tema Tenham Gostado Se você Não é Inscrito Se inscreve Deixa o like Ativa o sino Para receber Notificação Dos novos vídeos Se você Já é inscrito Comenta Interage Compartilhe E é isso aí Fiquem na paz Até o próximo vídeo E tchau E tchau